Só para vocês saberem, eu vou dar só um gostinho. Se eu fosse votar em São Paulo, eu descartaria imediatamente Boulos, por motivos óbvios, Tabata, por motivos óbvios, Datena, por motivos óbvios, Nunes, por motivos óbvios. E se você não acha que é tão óbvio assim, basta você lembrar o que o Nunes já fez durante o período de emergência sanitária. Eu jamais daria o meu voto a um sujeito que demitiu funcionários porque não tomaram a picada. Eu jamais daria o meu voto para um sujeito que fez lockdown, um sujeito que tira o emprego de um trabalhador porque se recusou a tomar a picada experimental. Não votar num sujeito desse é uma questão moral, é um dever moral. E eu estou um pouco me lixando para vocês de dizer que tem que votar em quem o Bolsonaro mandou. Eu não, eu não votaria em quem o Bolsonaro mandou. Até porque a gente já está cansado de ver decisões equivocadas do Bolsonaro. A pessoa que eu gosto, a pessoa que se candidatasse hoje, eu poderia perfeitamente votar nele, mas lamento muito. Ele toma decisões equivocadas, tem o dedinho podre para várias coisas que vocês sabem muito bem. Eu não vou nessa não, tá? Eu não vou em Doçanunes, nem Tabata, nem Datena e nem Boulos. Então, sobram dois, tá certo? Sobram dois. Sobram Maria Helena e sobra Pablo Marçal, tá certo? Apenas uma análise objetiva. Não vou dizer assim, ah, eu votaria no Pablo ou votaria na Maria Helena. Só estou dizendo que, na minha análise fria dos fatos, quatro candidatos em São Paulo estão preliminarmente eliminados na minha visão moral, tá certo? De acordo com os meus princípios morais, eu jamais votaria em nenhum dos outros quatro. Tá certo? Sobram dois. Um desses dois é de quem eu vou falar hoje, que é o Pablo Marçal. Tá bom? Então, se...